Aos 68 anos, Elizabeth Savala tem o hábito de compartilhar uma vez ou outra registros ao lado de seus filhos. A atriz é mãe de quatro rapazes que compartilham de uma genética invejável. Todos são frutos da relação de Savala com o ator, Marcelo Pichy, e são os responsáveis por arrancar suspiros dos seguidores da atriz, toda vez que aparecem no perfil dela. Apesar de ser discreta, Elizabeth Savala adquiriu o hábito de compartilhar mais momentos ao lado de seus quatro filhos, Tiago, Diogo, e os gêmeos Ciro e Tadeu. Os filhos da atriz fazem muito sucesso toda vez que aparecem em público, por carregarem uma genética incrível que os torna uma família de galãs. No entanto, apenas os dois filhos mais velhos da atriz, Tiago e Diogo, seguiram o mesmo caminho da mãe se tornando atores. Um dos filhos de Elizabeth, que seguiu na carreira artística Tiago Pichy, já atuou em algumas novelas da Rede Globo. Sua estreia foi em 1996, Em Quem é Você? Ele ainda fez parte do elenco de Páginas da Vida 2006, e também da novela, Tititi 2010. Tiago também é escritor e tem três livros lançados. O outro filho ator é Diogo Savala, que tem atuação mais forte no teatro. Na TV, fez parte do elenco da novela, Amor e Revolução, do SBT. Agora me diz nos comentários, se já sabia da existência dos quatro filhos da atriz.